e você sabe como trabalhar com namespaces autoload carregamento de classes no php né php moderno provavelmente do jeito certo não tá bom então eu vou te ensinar do zero o conceito de autoload namespace carregamento automático psr4 no php vem comigo é bom galera então direto ao ponto como sempre toque com meu winzical tá e a gente vai falar hoje sobre isso daqui namespace autocarregamento de classes psr4 para entrar também então para te ensinar do zero vou abrir um terminal aqui ó vou aqui em cd projects two jobs e vamos lá vou criar um diretório aqui ó mkdir autoload traço name spaces a criei um diretório aqui vou dar um cd autoload aqui e aí que que eu vou fazer eu tenho o php aqui já no na minha variável de ambiente do meu pé então se eu digitar php traço v de qualquer lugar aqui eu já tenho php com xd bug configurado aqui bonitinho tá eu vou dar um clear aqui se eu der um pwd ele mostra o diretório que eu tô vou dar um zoomzão aqui para ficar maroto isso aqui tá então eu tô no diretório certinho já então eu vou dar aqui um composer a lembrando eu tenho composer instalado também se eu digitar composer traço p maiúsculo então tô com composer 2.5 o pré-requisito para você estudar php larvas essas coisas simpony cake php é você ter o php instalado e bem configurado aí e o composer também tá aí você consegue estudar esses frame aqui laminas né então beleza vou dar um clear aqui ó eu vou dar um composer espaço init isso aqui é para quem vai criar um projeto um pacote do zero primeiro então eles sempre criam com esse comando aqui provavelmente muitos frameworks que você vê hoje aí com base em php começou desse comando tá enfim é aí aquele pergunta qual que é o vendor ou package name tá aqui para mim já tá certo tio jobs barra o nome do projeto só vou deixar assim se você quiser se você quisesse mudar o vendor é tipo a empresa desse desse produto que você tá fazendo né ou desenvolvedor vou dar enter porque aqui tá certinho e tem que pôr nesse padrão o desenvolvedor ou empresa barra o nome do projeto tudo minúsculo e se tiver alguma separação separar por traço tá bom uma descrição descrição do projeto aqui sei lá vou te ensinar autoload e o nome spaces de um jeito simples pois uma descrição aqui aí que ele tá perguntando autor o autor também tem que seguir nesse padrão o nome espaço sinal de menor o e-mail sinal de maior tá o meu já tá certinho ali vou dar só enter estabilidade mínima né tipo lá qual que é a estabilidade mínima para poder instalar isso versão 0.1 0.5 tal não vou pôr nada aqui vou dar só um enter package type tipo de pacote aqui eu vou dar só um enter também se você quiser especificar é uma biblioteca um projeto né é um meta pacote é um plugin do Composer você poderia especificar aqui vou dar só um enter licença se você quisesse colocar GPL MIT uma licença não vou colocar licença nenhuma não vou dar só entre tá aqui ele tá perguntando se você quer definir né suas dependências de forma interativa vou dar um enter que é sim né só que eu não vou definir nenhuma dependência agora em ter de novo aquele tá perguntando se você quer definir as suas dependências de desenvolvimento e ter ativamente né vou falar assim também só que eu não vou adicionar nenhuma é interente aí e aqui ele tá falando gostaria de adicionar o mapeamento de auto carregamento da PSR4 que é o padrão mais moderna e utilizado no PHP para ele carregar arquivos através do Namespace tá eu vou dar um enter aqui e aí presta muita atenção nisso o nosso Namespace vai chamar 2jobs contra barra é autoload Namespace certo certo que é basicamente o nome do projeto eu falando isso ele vai olhar para o diretório src basicamente ele vai criar esse diretório src aqui para gente tá enter ele deu uma prévia do Composer do arquivo Composer vou dar um enter aqui de novo e aí se eu der um ls traço la você viu que ele criou um arquivo Composer.json source o diretório source e um diretório vendor tá eu vou abrir isso aqui com o phpStorm espaço ponto e eu vou te mostrar o que aconteceu aqui tá bom vamos lá bom então esse Composer.json é um arquivo que ele vai falar ele vai te dar algumas especificações do seu projeto tá se você tiver no phpStorm mostrar essa mensagem aqui é só para simplificar clicar aqui e instalar ou atualizar as dependências só ignora essa mensagem tá então ele abriu e fechou chave aqui é um arquivo JSON e aí tudo que a gente definiu lá no terminal ele mostrou aqui tá bom então aqui tem o nome do projeto você tá desenvolvendo a descrição presta atenção aqui agora autoload tá então esse autoload autocarregamento Qual é o padrão que a gente vai usar PSR-4 que é o que a maioria dos projetos com PHP moderno usa e aí aqui do lado esquerdo ó dentro da primeira aspa dupla lado esquerdo e aqui depois das dois pontos lado direito lado esquerdo aqui que ele tá falando o amigão quando você falar tio jobs contra barra autoload namespace você vai olhar para o diretório src tá então sempre que eu falar assim no jobs contra barra tem duas contra barra aqui porque ele tá dando escape de uma tá então por isso que tem duas né tio jobs contra barra autoload namespace ele olha o diretório já src é um atalho para ele olhar já para o diretório src tá bom pensa assim por enquanto depois a gente pode mudar esse nome para ficar mais fácil os autores do projeto aqui é um ar em então pode ter vários autores por enquanto tem um só e esse require aqui são as dependências que a gente vai precisar então quando a gente dá sei lá composer require Livewire barra Livewire a gente instalou o Livewire no nosso projeto né aproveitou uma dependência de terceiro então aqui ele entra no require se fosse uma dependência de desenvolvimento ele entrar no require deve tá bom dependente de desenvolvimento basicamente é todas as dependências que você instala no seu projeto mas que não vai para a produção só para ficar mais claro e aqui no require legal porque é o seguinte o PHP Storm ele analisa esse arquivo composer Jason e já meio que dá uma pré-configurado na sua ideia e aí ele pegou o language level aqui ó 5.6 aqui dentro do required você podia falar assim amigão PHP que eu vou usar aqui né vai ser aí eu ponho o chapeuzinho aqui ó 8.1 e 8.1 qualquer coisa sei lá então eu ponho 8.1 vou salvar e aí você vê que ele já muda o language level aqui na IDE tá meio que eu gosto de fazer aqui também já dando dica é vir na nas configurações do PHP Store aqui no PHP tá bom e vim nos três pontinhos aqui né aqui ele fala aonde está o seu interpretador tá muitas vezes você vai clicar aqui ó ele já vai achar o seu o meu ele já achou tá se ele não achasse você teria que clicar no três pontinho é vir aqui no mais tá bom e vamos por ao meu tá no docker selecionar docker selecionar o docker aqui de novo selecionar a imagem onde tá né rodando seu PHP e dá um ok beleza o meu caso aqui é vou deixar esse aqui selecionado vou dar um ok que aí é do sistema operacional mesmo apply ok pronto agora tá tudo configurado tá bom beleza tio vamos falar agora então do que importa na aula né PSR4 então tá então vou fazer um arquivo aqui ó index.php tá aqui na raiz do novo projeto esse index.php é um arquivo que geralmente ele é chamado de arquivo de bootstrap né bootstrap porque bootstrap porque é onde inicializa a sua aplicação é o primeiro arquivo que bate quando você carrega o seu projeto no Lara vocês vão ver esse arquivo index.php ele tem ele fica dentro diretório public tá também de public lá no Lara você vê um arquivo index.php e na maioria dos projetos PHP ele vai ter lá public index.php tá que é o primeiro arquivo que carrega todo o framework carrega sistema de rota e carrega tudo tá então beleza a única diferença que o nosso tá aqui na raiz mas eu poderia deixar no public também tá o nosso tá na raiz vai entenda isso esse arquivo index.php é o primeiro arquivo né para inicializar o seu projeto beleza e que eu vou fazer aqui só para ver se tá tudo funcionando vou dar um um eco aqui ó hello world tá vou abrir o meu terminal aqui e vou falar PHP o nome do arquivo PHP o interpretador que já tá na nossa variável de ambiente no nosso pé index.php beleza hello world já funcionou ali top vou dar um clear e aí para gente entender o PSR o carregamento automático que que eu vou fazer vou criar um diretório aqui ó sei lá chamado módulos né algumas pessoas já conhece esse módulos aqui do de alguns frameworks tá eu vou criar por exemplo aqui um módulo que ele chama customer tá eu vou colocar o declare strict types aqui e eu quero que vocês reparem uma coisa como eu usei o PHP Storm para fazer essa classe ele já colocou para mim o name space tá bom se você fizesse na mão pode ser que você esquecesse esse nome space aqui tá mas ele já colocou esse nome space o que que significa esse nome space é como se fosse o seu espaço de trabalho essa classe customer qual o espaço de trabalho que ela tá aqui qual o nome do espaço que ela tá beleza e ela tá dentro de src barra módulos src lembra é o apelido do do jobs autoload namespaces que a gente já tem definido lá tá o jobs autoload namespace beleza olha para src ora se eu falo esse apelido então até aqui eu já tô em src aí eu tô dentro de um diretório módulos beleza barra módulos e para aqui namespace você para exatamente aqui você não fala ainda a o arquivo customer não tá separa até o diretório que ele tá beleza sem a última contra barra top aí vai aqui eu vou definir a minha classe sei lá poderia ter aqui public nosso desativar o copilot tem hora que ele não deixa ensinar ele quer ficar prevendo as coisinhas public string sei lá um cliente tem um nome e eu tô fazendo como public mesmo mas a ideia é ensinar para vocês autocarregamento seguinte public o public o point aqui ó para ficar tipo diferente public int age seria a idade dele por exemplo e o método aqui ó public function show por exemplo show show vai retornar string tá então vou falar aqui ó return vamos pensar aqui ó o cliente e aí eu coloco diz cliente quando eu falo diz diz eu tô falando essa classe customer tô falando customer name é nem nem cliente não nem eu tô falando esse diz aqui significa esse tá então diz traço sinal de maior que eu chamo de seta também nem me tá aí ele vai pegar o nome do cliente que tiver setado em algumas linguagens de programação isso aqui é como ponto para acessar a variável de instância mas não pega apê é traço sinal de maior não me perguntem por quê é porque ele tem base quase ser na verdade né e o se é assim também beleza tem é diz age e de idade então qualquer ideia aqui na hora que a gente tiver uma instância de cliente configurar digital e a gente falar chamar o método show ele vai falar ele vai retornar na verdade presta atenção vai retornar o cliente tal do cliente vamos por cliente e aí o tio jobs tem 36 anos faltou anos de idade é uma exclamação aqui um ponto né não precisa gritar com ninguém logo cedo não beleza então vamos aqui no index php tá e vamos instanciar esse objeto tá agora é a hora de prestar atenção antes de instanciar esse objeto o que que acontece tá eu preciso trazer um arquivo aqui que ele chama autoload php mas tio aonde tá esse arquivo autoload php esse arquivo fica dentro de vendor vendor autoload tá então esse arquivo aqui que vai fazer o auto carregamento de classe através do namespace bem definido obviamente tá se ele tiver definido errado o php não vai saber se você achar a classe porque antigamente a gente tinha ficado no rico arião se com arião se com arião assim tudo que a gente queria trazer para esse arquivo agora não precisa você vai dar só um rico arião se nunca autoload php e o que você precisar usar você usa através da palavra chave e use fica muito mais bonito tá então como que eu carrega esse arquivo aqui eu poderia carregar ele assim ó rico arião se não é rico arião se porque tem gente que dá rico arião né antigamente dava muito rico arião mas o rico arião ele pode carregar mais de uma vez o arquivo se esse index php for chamado mais de uma vez ele vai carregar várias vezes ele vai dar aqueles erro de cabeçalho header aqueles erro muito doido então você fala rico arião se ou seja carregue uma vez né obrigue uma vez rico arião se traga uma vez quem eu poderia fazer assim ó ponto barra bem dor e já falar lá é autoload php poderia fazer isso tá mas esse não é o jeito certo o jeito certo é você tirar esse ponto aqui você falar assim e qual arião se de ande-lander na indir ou seja esse ande-lander na indir é uma constante do php que ele pega exatamente o diretório atual desse arquivo no caso que a gente usou aqui index php ele vai pegar o diretório atual do arquivo que você chamar esse ande-lander ah eu sei que o index php está dentro de barra users barra jobs barra projects barra to traço jobs barra auto load traço namespace ele pega até aqui aqui entendeu se ele tivesse se eu desse esse ande-lander na indir dentro de câncer então ele ia dar ainda o barra e crc barra modus entendeu então beleza tá então aí eu concatendo no php para concatenar não é mais tá é ponto no mais o php você vai fazer uma somatória beleza todo espaço ponto espaço concatenar aqui com barra vendor barra auto load ou seja nosso caminho completo até aqui barra vendor barra auto load por quê que tem que fazer assim porque independente do sistema operacional que você tiver que no windows os diretório definido por letra lá nesse dois pontos barra não sei o que então ele vai saber trabalhar independente do seu sistema operacional então você não quebra sua aplicação se você executar no windows no mac no linux enfim tá esse é o jeito certo de importar esse arquivo auto load beleza parece bobeira né você achou que era só um uma aulinha rápida né mas não tô dando dica a fundo atrás dos planos por trás dos planos porque quando você for trabalhar com um framework php você vai entender o que tá acontecendo tá precisa ter essa base também então beleza agora que eu fiz esse require eu gosto de usar aqui também esse declare strict types para gente trabalhar fortemente tipado já no php tá E aí eu falo aqui é cifrão sei lá cifrão tio jobs que vai ser um cliente vou dar um igual mil é customer e aí se eu der enter aqui ó repare que o phpStorm já completou para mim o que você poderia fazer aqui tá você poderia fazer o seguinte logo aqui abaixo você dá um use e pegar o namespace completo lá e seria aí você não precisa pôr barra que o jobs aqui você poderia falar tio jobs certo direto que esse cara aqui ó tio jobs auto load namespace models customer tá até o customer aqui quando você dá a palavra e use aí né você tem que ir até o arquivo ou função que você quer usar tá bom já que eu dei o use lá em cima eu não preciso referenciar aqui embaixo aqui embaixo eu só dou um new customer por exemplo tô criando um novo cliente tá como a gente não tem método construtor aqui uma classe simples vou tirar isso aqui tá bom aí você tá eu vou tirar aquelas variáveis lá de instância que é nem então vou falar aqui ó o jovens não ponto e vírgula php ele tem que terminar as paradas com ponto e vírgula senão ele tinha aqui se pronto o jovens age qual a idade aqui ó 36 beleza tá aqui a gente já poderia dar um eco tá se pronto o jovens show por quê que eu tenho que dar o eco porque essa função retorna um texto então se eu só retornar um texto aqui sem eco e não vai acontecer nada né mas eu poderia retornar text por exemplo igual aí eu tenho o texto nessa variável entendeu e poderia aqui dá um eco em cifrão text tá só para ficar clara essa ideia mas para não eu não precisar atribuir uma variável depois da o eco só o eco aqui tá eu já vou exibir o retorno desse método basicamente isso tá bom então a ideia que a gente executar e já vê funcionando aqui né que o jobs tem que foi o que a gente declarou lá no método show lembra o cliente quer dizer o cliente do jobs vai vai mostrar mostrar o meu nome aqui que você tem tem 36 anos de idade tá vamos ver se isso é verdade vou dar um aqui aqui e php index.php enter a lá o cliente do jobs tem 36 anos de idade tá bom beleza então assim você entendeu esse recurso de namespace psr4 o carregamento tal e é basicamente isso você não precisa saber mais que isso isso não para você dominar esses assuntos tá a única coisa que um plano aqui para vocês a esse namespace está muito grande no larval ele não deixa grandão também né então vou deixar pequenininho igual do larga e que eu vou fazer vou chegar aqui vou falar aqui ao invés de falar esse nome grandão aqui eu vou falar app ou seja app a hora que eu falar app ele olha para src tem gente que chama de cor né o núcleo do sistema chamar de app e aí eu posso rodar aqui um composer dump autoload menos ó para ele recarregar as configurações aqui do composer enfim ele vai recarregar esse arquivo de eles falar agora a gente tá olhando para a época então esquece que ele é outro nome beleza agora se eu vier aqui na minha classe isso aqui tá errado certo porque agora é só e aí tá beleza e aí lá no nosso índex só é beleza minha ideia já ia me xingar ali eu já resolvi calma aí agora vamos ver se tudo continua funcionando vou executar de novo php index.php beleza tudo continua funcionando bom galera espero que tenham gostado dessa aula se gostaram deixa o like se inscreva no canal ative o sininho compartilha no grupo de faculdade compartilha nos grupos de programação porque aqui nesse canal tem muito conteúdo bom muito conteúdo top um que vai te transformar em um programador ou uma programadora de sucesso beleza eu fico por aqui forte abraço e bora estudar